Quando percebeu que a sua curta-metragem tinha sido selecionada para o Festival de Cannes, Paulo Duarte Filipe nem queria acreditar. Realmente estava lá escrito em francês, aceito-me, olhava para aquilo e pensei, aceito-me, será mesmo isto? Eu valia um espaço de tempo que eu realmente não estava a perceber se tinha sido aceito ou não. Mas depois, posteriormente, comecei a receber a informação da organização do festival a pedir-me para preencher formulários, mandar fotografias e não sei o que, mas realmente isso parece que foi aceito. O filme Filipe, que não tem mais de cinco minutos, foi selecionado para a categoria Short Film Corner, onde se revelam os novos talentos da sétima arte. O realizador gere um café, mas é um artista multifacetado, faz poesia, pintura e cerâmica, mas só começou a fazer filmes de forma amadora há dois anos, apostou na sua formação e chegou a ir para Londres. Ter um curso na London Film Academy, um curso de realização, estive lá há umas semanas e fui consolidando os conhecimentos que tinha, mas sempre fazendo filmes. Esta película, A Preto e Branco, tem um personagem principal que relatam um pouco da sua vida passada em hospitais psiquiátricos e prisões. Foi a minha mãe, a minha mãe que foi ver os dias difíceis, sabe-se lá como, ela ia à leiria, ia a queixias, lavava um volume de tabaco, lavava um tabaco, lavava um leite, lavava uma manteiga, lavava tudo. O filme vai mostrando grandes planos, pormenores do rosto deste homem que fala na primeira pessoa. Paulo Duarte Filipe, 51 anos, considera que começou tarde nesta nova paixão, por isso não tem tempo a perder. O que eu quero é fazer filmes, eu não quero estar a pensar que Cana é o fim da minha carreira como realizador de filmes, não, muito pelo contrário, Cana daqui a duas semanas será passado como todo o resto já foi passado. Porque o próximo projeto é sempre o mais desafiante.